Preparativos para o casamento. Os detalhes da cerimônia são importantes, mas pouca gente sabe que existem outras providências que se adotadas podem evitar problemas futuros. São os exames pré-nupciais, uma medida preventiva indicada pelos especialistas em saúde. Vanessa procura o vestido ideal para um casamento perfeito. Os preparativos incluem um check-up completo dos noivos. Com tantas doenças, a gente tem que estar preparado para tudo. É o chamado exame pré-nupcial, que inclui sorologias para doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, hepatite e HPV. E também exames que possam detectar problemas de fertilidade. A prática dos exames pré-nupciais é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, mas no Brasil, poucos casais procuram um médico antes do casamento. Até porque a vida sexual, hoje em dia, começa cedo e independente do matrimônio. Fábio e Dionne não sabem quando vão casar, mas o bebê já foi encomendado. Eles se descuidaram no namoro e agora correm atrás do prejuízo. Ela ficou um pouco assustada porque me pedia exame de sangue com HIV, tem espaço, cirurgia para sífilis. Aí eu expliquei para ela o porquê, o motivo de estar pedindo. Exame de sangue você já fez? Já já fiz. Sangue, urina, o único que eu fiz até aqui foi esse. Atualmente o pessoal começa a namorar e já começa a ter relação sexual. Existem os relacionamentos mais estáveis, né? Então, ah não, comecei a namorar, namoro há dois meses, três meses, quatro meses. Então o momento é esse mesmo. A hora que você sabe que você vai iniciar um relacionamento, é importante você saber se você tem alguma doença ou não. Então esse é o momento de você fazer os exames que a gente diria que não seriam só pré-nupciais, são exames de prevenção. A prevenção deve começar o quanto antes. A maioria dos exames pode ser feita nas unidades de saúde, de graça. Para as mulheres é mais fácil, pois são corriqueiros em consultas ao ginecologista. Já os homens são mais resistentes. Seu marido fez? Ele não fez. Eu morro de medo de agulha, mas é fácil. O homem ainda é mais resistente a esse tipo de exame. E obviamente sabe bem menos a respeito da sua saúde. Portanto, as mulheres mais prevenidas também têm que ser as mais insistentes. Eu fiz o exame de sangue e tudo, para ver se o sangue é compatível. Ele também? Ele ainda não. O homem é mais, né, tem mais medo, é mais amedrontado para essas coisas. Com eles, eles acham que nada acontece, né? Vai pegar no pé dele? Tô pegando. Eu vou pegar até lá. Se prevenir nunca tá fora de moda, né?